Bom dia, bom dia, bom dia pessoal, olha só, olha só, mais um desfile motorizado No desfile 7 de setembro Lá vem, lá vem, lá vem pessoal, é o desfile motorizado No desfile 7 de setembro Lá vem, lá vem, lá vem, olha aí, olha aí As antigas, viu? Essa é a nossa frente Viaturas A companhia dos portos do Ceará Com duas viaturas operacionais Conduzindo retoque E marcação de casco semirígico E também Na bloque ponto aquático Jaxi E já se aproximam As viaturas da décima Sexta companhia P.E. O posto por viaturas Especializadas em atividades Policial Volta Na décima Sexta companhia É uma das mais populares da festa da região americana Malucos E também viaturas Parrua Transporte de pessoal Vemos também o título de ônibus Também Condução Especializada E também nós temos a viaturas De 5 toneladas De transporte de pessoal Transporte pirulípe Do efeito do Brasil De suas operações Muitas vezes necessário O transporte De materiais Perecíveis E é totalmente necessário Desse reembolso Da carreta Viguranta E passa agora A viatura Maús Seco É o caminhão Que transporta Equipamentos Até 13 toneladas E passa agora a viatura 5 toneladas Viatura de transporte É o caminhão Augusto e versátil Dancamente utilizada Para o emprego Geral E mais na viatura O caminhão E uma atenção Da décima região militar E já se aproxima A polícia Rodoviária Federal O lema Garantir segurança Com cidadania Nas rodovias federais E área de interesse Da cunha Alô para o falcão Polícia Rodoviária Federal E aí Polícia Rodoviária Federal Rodoviária Federal Esses grandes homens Que ajudam A socorrer A salvar vidas PRF Pedimos uma salva de palmas Senhoras do Senhor E já passam também As cidadãs do Senhor Os cidadãs do Senhor E os cidadãs do Senhor E os cidadãs do Senhor E todos os cidadãs do Senhor E inclusive Os cidadãs do Senhor O 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 Senhor São três e a turma Quatro motocicletas Raleigh Davidson E os dois motocicletas XT 650 ZT O Senhor O Senhor O Senhor O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?